Não é para fazer... Não é para fazer... Trabalhar no varão... Trabalhar no varão... Isto também é imedição... Não... Então cuidado não digam as negras... Exatamente... É a minha frase do costume... Para poder gritar algo... Como é que isto é do mundo? Para poder gritar um... Por que? Mas eles lhes são... Lhes pintaram... Para poder gritar um lado... Esquerda no varão... Mas os gritaram... Nós precisamos... Tchau. 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 O outro é mais acima. A mistura das águas é que lá em baixo? Onde está o sol? Exatamente. Não, não vamos lá porque não temos tempo. Nós vamos só andar uma hora e depois passamos. Não sei, é bem adotado. Para quem for? É que não dá para editar depois. Não, é para a página. Por exemplo, se tu derria... Ok, estamos todos. ... Tchau. 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 Tchau.